Agora você fica sentadinha, minha. Vou ficar aqui. Pra você aprender, porque dá pra fazer assim, escrito Miguel. É verdade. Vem comigo, gente. Vamos aprender essa peça lindinha, fofinha. Eu imagino até que ela tá cheirosa. E tá mesmo, tá chorando neném. Olha que delícia, gente. Quem é Cecília? Bom dia, é uma das minhas clientes. Ah, que bom. E a gente tá muito feliz de você estar aqui, viu, Paula? Eu também tô muito feliz, muito feliz de estar aqui mesmo. Gente, essa moça é tão caprichosa. Mas tão caprichosa, viu? Obrigada. Vem de longe, né? Bem longe, eu sou bem do interiorzinho do estado. Já divisa com Mato Grosso, Paraná, chama Teodoro Sampaio, a minha cidade. Olha que legal, e a gente tá feliz de você estar aqui. Eu tô muito agradecida de estar aqui também. A nossa produção é maravilhosa, né? Porque ela faz aí toda uma pesquisa, abre espaço pra gente nova aqui no Combina. Eu fico feliz, viu? Por que você escolheu trabalhar assim com roupinhas de criança, com moda, né? É, eu venho da costura criativa, já faço costura criativa há muito tempo. E ia levando um trabalho fixo junto com a costura criativa. Mas em 2015 eu passei por uma perca gestacional e eu decidi que eu ficaria só com a costura. Só com alguma coisa que eu amava. E aí eu precisava de um nicho de mercado que me fizesse render o suficiente pra eu viver só disso. E aí foi quando eu descobri a moda bebê artesanal, que tem uma aceitação no mercado muito grande. As mães gostam muito. As blogueirinhas hoje em dia divulgam bastante, o que faz com que venda muito. Eu acho que tem muita gente ainda que precisa conhecer. Muito. Por isso que nós trouxemos a Paula aqui pra dividir essa história, né? Que começou com uma perda, mas agora só tem ganhos, não é mesmo, Paula? Verdade, verdade. E dividir isso, olha, roupa artesanal, roupa diferente, bonitinha, tecido bonitinho. Com acabamento bacana, uma máquina de costura reta, dessas domésticas mesmo e faz muita coisa linda. Vamos aprender então, Filipe? Vamos aprender. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o molde, porque muitas meninas têm dificuldade com o molde. Ele, quando se trata de roupa... Vamos fazer assim, ó. A gente tem que montar esse molde. Posso ir mostrando aqui, gente? Ver se fica bom. Eu trouxe um montado também, pras meninas verem como é que fica. Então esse é melhor ainda, né? É, ele tem que ficar todo coladinho. Aqui. E aí é só recortar, ele tá em três tamanhos, é só recortar o tamanho que a mãe quer fazer. Você colocou três cores aqui, né? Isso, ele tá identificado os tamanhos. Tem um traço vermelho, um traço verde e um traço azul. Cada cor tem o seu tamanho. E isso você vai disponibilizar pra gente também? Sim. Tá lá no portal? Tá lá no portal, tudo certinho. Só fazer. Só fazer. Muito bom. A gente vai cortar os tecidos. Esse é um tecido atualhado. É um tecido atualhado. Dá pra fazer com toalha de banho. Hum. Não achou tecido atualhado em casa? Pega uma toalha de banho e ele dá também. O acabamento da roupa, ele é muito importante. A maioria das mamães não vão ter uma máquina de overlock, né? É. Então, a gente parte pra um acabamento todo especial, que dá aquela cara de roupinha bem sofisticada. Como a toalhada é um tecido grosso, a gente vai fazer o acabamento dele todo no viés. Eu tenho aqui um viés de tecido, ele poderia ser um viés desse industrializado também, mas o que a gente corta no tecido, ele é mais delicado, ele é mais suave. Nós vamos posicionar esse viés, o direito dele, aqui no direito do meu atualhado, e nós vamos costurá-lo aqui. Eu acho que a gente vai precisar... Isso, Paula. Vamos virar pra cá. Mostra pra esse moço. Então tá. A gente vai costurar ele aqui na bordinha, com uma margem de meio centímetro. Eu vou só alfinetar, porque eu já tenho ele costurado deste lado, pra facilitar. E aí a gente vai passar o ferro. O ferro tem que ser o melhor amigo de uma costureira, sempre. Ou seja, a tábua de passar tem que estar ali do lado da máquina. Se a gente não aprende a costurar, passar a gente aprende. E aí a gente vai dobrar esse viés aqui, ó, trazendo até aqui o finalzinho do nosso tecido. A gente dobra novamente, cobrindo essa costura que ficou aqui embaixo, e passa uma nova costurinha. A gente vai fazer isso nas laterais e nos ombros da peça. Eu trouxe uma peça adiantadinha aqui, já com o viés todo passadinho. Ah, ele fica bem acabadinho. Nossa, que charme, viu? Gente, esse aqui é o avesso da peça. Esse é o avesso da peça. Olha o avesso e olha o capricho. É aquela peça que a gente quase poderia usar pelo avesso. Ou dá pra usar dos dois lados. E aí a gente vai posicionar aqui, ó, frente, direito com o direito das costas. Uma coisa muito, muito importante sempre, respeitar a margem de costura pra bater tudo direitinho. Então, o viés a gente costurou com margem de meio centímetro. Na dúvida, faz uma marcaçãozinha na máquina. E aí a gente vai refazer essa costura. A gente vai costurar aqui, só que com margem de um centímetro dessa vez. E vai ficar daquele jeito que você mostrou, bem acabadinho. Aqui eu costurei com uma linha escura, pra dar pra visualizar bem. Mas o ideal é usar a mesma cor do atualhado. Esse roupão é pra uma criança de quantos anos? Esse aqui eu tô fazendo pra um ano. Um aninho. Um aninho. Tá. E aí a gente vai passar o ferro abrindo, fazendo o que a gente chama de abrir a margem da costura. Pra ele ficar bem bonitinho assim, ó. Passamos o ferro, deixamos bem bonitinho. Porque roupa de criança tem que ser confortável. Passar pra outra parte. Vamos passar pro barradinho da nossa peça. Eu tô desconfiando que a Paula gosta de cupcake. Viu, gente? Sério? O agulheiro dela é de cupcake. Então, não é verdade? Pode me mostrar ali pro Gu. Aí, ó. Até o agulheiro. A roupinha aqui brincando com o tecido de cupcake. Para o barrado da peça, eu cortei uma faixa de 10 centímetros pela largura da barra. Deixa eu pegar esse aqui que tá costurado só pra mostrar. Ó, a gente vai pegar essa barra aqui embaixo. E essa vai ser a largura do nosso tecido por 10 centímetros. O aviamento que a gente vai costurar pode ser o que tiver em casa. Pode ser um bordado inglês, uma fitinha, o que a mãe tiver. Eu cortei uma outra faixa de tecido e eu vou dobrar essa faixa ao meio. E aqui, nesse caso específico, eu tô usando esse pompom, que tá super em alta. Em todos os artesanatos, a gente vê esse pompom. Ele dá uma carinha de criança. E a gente só posiciona aqui, ó. Nosso tecido da barra, o nosso pompom e a faixinha dobrada. A gente posiciona, faz um sanduichinho aqui. E aqui nós vamos passar uma costura. Feita essa costura, ele vai ficar assim, ó. Já tem um pronto aqui. É, tô tudo adiantadinho. Ele tá aqui, ó. A gente já costurou. E aí, mais uma vez, o ferro. E a gente abre isso aqui, ele vai ficar assim. Mas aqui, não tem perigo grudar o ferro? A gente vai passar pelo avesso aqui. Ah, tá. É, não pode passar nele, não. Se você resolver passar ele aqui, coloca um tecidinho em cima. Bem fininho. Uma folha de papel de seda também. Já ajuda. Já ajuda. E aí, pode passar. Tranquilo. Esse é o barrado que eu explico agora. O barrado, isso. E aí, a gente vem aqui, ó. A gente já uniu as laterais, como eu tinha dito. E tirando pra cá, tá? E vamos pro nosso barrado. A gente vai posicionar esse barrado, o direito do nosso tecido, no avesso do nosso roupão. Posiciona aqui. E passa uma costura com margem de um centímetro, aqui embaixo. Ah, é o direito com o avesso, porque depois vai virar lá pro direito. Porque depois a gente vai virar e vai ficar tudo escondidinho. Exatamente. Como é que vai virar? Mostra pra mim. A gente passou o ferro aqui embaixo, mais uma vez. A gente vira a nossa peça pro direito e traz isso aqui tudo pro nosso direito. Só que eu não vou puxar até ele ficar rente aqui, justamente por conta do roupão ser um... Ah, tá. Ser grosso. Não puxa até ficar rente aqui, não, gente. Não, até ficar rente aqui, não. Um pouquinho antes. Isso. Um centímetro, né? A gente vai puxando, a gente vai sentir aqui... A costura. A costura. O tecido de baixo. O tecido, é. E aí é só... A gente vai costurar novamente aqui, ó. Pra deixar essa barrinha rentezinha aqui, ó. Eu costumo dizer... Aliás, comecei o programa dizendo hoje isso, né? Dê artesanato de presente, tem aniversário aí, gente. Faz uma peça bonitinha como essa, diferente. Personaliza. Natal tá chegando, dá pros netinhos tudo, pros afiliados tudo. Verão chegando, o molecada adora piscina. É cara, né? Muito. Vamos lá. Vamos lá. Nesse aqui, eu já costurei... Você vai ter um monte pra terminar, hein? Um monte. A gente aceita encomenda. Esse aqui tem um monte à disposição. Ó, aqui eu já costurei. Ah, já vimos como ficou. Bem certinho, é. E a gente vai pro acabamento da frente. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Toda. Aqui você fez a mesma coisa. É, aqui no... Só que não colocou o grilozinho ali. Só não coloquei isso. Senão fica muito, né? Eu trouxe um... Um passo a passo dessa manguinha também, pra ajudar. Ó, o viés é o mesmo esquema do viés aqui. A diferença é que eu usei um viés de dois centímetros e meio. E aqui eu tô usando um viés de três centímetros e meio. E tem mais tecido agora, né? Isso. E aqui, quando a gente vai costurar aqui na barra, a gente deixa ele dobradinho, pra depois, quando a gente virar, isso aqui fazer o acabamento aqui embaixo. Ele... A gente acaba ele aqui dobradinho. Aqui, ó. Ah, já tem um aqui. É, tem uma linha aqui, mas... Ó, já fica dobradinho aqui. A gente já faz o acabamento da nossa barrinha. É, o detalhe que faz a diferença. O acabamento na peça artesanal, ele é muito importante. Porque, assim, roupinha industrializada tem aos montes. Então, a gente tem que ter um diferencial pra mãe escolher pela roupinha artesanal. Exatamente. Ó, passa ele na parte da frente toda. Você vai terminar o viés aqui pra gente? Vamos dar uma costuradinha aqui? Opa, vamos pra máquina. Excelente. Então, máquina comum, caseira mesmo, a gente consegue... Uma máquina... Isso. Pode ser aquela máquina da vovó, aquela bem antiguinha, não tem problema. Ela aguenta o tranco. Ela vai virando aqui. Ó. Eu... Tá com uma linha escura aqui, pra conseguir visualizar melhor. E aí, é só sempre dar o retrocessozinho. No começo. A linha escapou. Sempre acontece. Sempre acontece comigo também. Deixa eu mostrar ele aqui. E esse detalhe que você fez? Esse bordado... Com nome? Ele é numa máquina específica, uma bordadeira eletrônica. Mas poderia ser um bordadinho em ponto cruz, fazer uma espécie de mandala. Borda num pedacinho de tecido. E depois, é... Aplica, costura. Pode ser um pet apliqué. Existem uns pets também, que a gente compra nos armarinhos, que eles já são termocolantes. Você passa o ferro e ele já fica. Aí, quem não tiver a bordadeira, pode usar... Palmas pra Paula. Passou rapidinho ali. Semana passada teve desafio do diretor e não consegui de jeito nenhum colocar. Ela rapidinho colocou a linha aqui na agulha. A linha na agulha parece que é meio assim... Tem prática já, né? Ó. Retrocesso e aí é só... Muito bom. Só costurar. Dá essa voltinha pra ficar bem preso o viés, né? Dobra lá e vem de novo. E depois, no final, faz o retrocesso. Só pra mostrar. Pronto. Costura reta sempre. Não tem segredo. Vamos pra manguinha. Só falta a manguinha? A manguinha e a faixa do nosso... Roupão. Do nosso roupão. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Ele não tá passado, mas só pra... Ó. É o tipo de roupa que você não vai encontrar numa loja. Não mesmo? E isso chama muito a atenção das mães. Porque o acabamento é diferenciado. Lindo. E assim, é uma peça que você pode vender sem medo. E a manguinha que você queria mostrar pra gente? Vamos lá pra manguinha. Aqui, né? Aqui, na manguinha, a gente pode usar tanto uma... Um viés, assim, mesmo, simples. Ou pode fazer uma pecinha um pouquinho diferente. Uma coisa mais charmosinha. Eu trouxe aqui, ó. Eu fiz bagunça aqui, Paula. Não tem problema. Eu, quando não atrapalha, eu ajudo. Mas ajudo. Eu cortei uma faixinha aqui. A gente vai ver a largura aqui. Corta dois centímetros a mais. Porque a gente tem que ter o centímetro de margem de costura aqui. E aí, a gente costura. Deixa eu costurar ele aqui. Antes de colocar? Antes de colocar, a gente já fecha. Uma margem de um centímetro. Sempre pensando no retrocesso. Não pode esquecer. E o mesmo processo a gente faz na faixinha. Vamos pro ferro aqui. Deixa eu usar o roupão pra colocar na mesa. Ah, sim. Essa faixinha, eu vou, ó, abrir a margem de costura. Sempre, pra não ficar um tecido acumulado. Eu dobro ela aqui, ó. E aí, a gente passa o ferro pra ficar bem certinho. Aqui eu vou também abrir a margem de costura. É, pra fazer um roupão, quanto tempo você gastou? Claro que você já tem experiência, né, Paula? Sim. Eu faço mais ou menos em uma hora e meia. Uma hora e meia, fazer um roupão infantil. As minhas alunas usam, em média, duas, duas e meia. Depende da habilidade em termos de costura reta. E aí, a gente vai posicionar ele aqui dentro, ó. Nós vamos por aqui dentro. Os dois já estão costurados, fechados, né? Isso, já estão fechados. A lateral, a gente veste um no outro aqui, ó. E aí, a gente vai passar uma margem de costura aqui também. Meio centímetro. Isso, meio centímetro aqui, a gente costura. Eu tenho um costuradinho aqui. Ele vai ficar assim. Depois de costurado, é que vai colocar na manga? É, depois de costurado. A gente passa o ferro, trazendo isso aqui pra fora. E aí, a gente vai costurar isso aqui na manga. A gente vai colocar aqui, ó. O direito do nosso... Da nossa faixinha, no avesso da nossa peça. Peraí, peraí um pouquinho, Paula. Vamos mais devagar pro Google mostrar pra gente. Tá, então vamos lá, ó. O direito da nossa faixinha, no avesso da nossa peça. Colocando essa costura da junção aqui, na costura da parte de baixo da manga. Porque aí, o acabamento vai ficar aqui embaixo. Mais uma vez, a gente veste isso aqui no roupão. E aí, a gente costura. O lado de dentro e depois o lado de fora. Isso. E aí, a gente vai fazer igual aqui embaixo. Vira, traz pra fora, dobra aqui, abraçando a manguinha do roupão e passa uma costurinha segurando aqui. Muito bom. E aí, você vai terminar com a faixa. A faixa de... A faixinha. Tem quanto? Já tá pronta aqui, né? Isso. Tem... Ela tá... É... Tamanho 1, ela tá com 125 centímetros, 1,25, né? Olha que graça. E aí, a gente costura ela. Dobra aqui. O... É, coloca direito com direito. Costura deixando o espacinho pra abrir. E faz a costura dos dois lados. E depois faz a costura pra rebater, pra... Muito bom. E você vai ter um roupão lindo, maravilhoso, como esse. E tem também outras peças que você ensinou a gente aqui. Olha esse vestidinho. Tem. Valeu, Gu. Muito bom. Eu tô apaixonada por esse vestidinho. Olha o laço, gente. Ah, não serve, né? É mesmo. Meu diretor tá dizendo aqui, tá apaixonado, mas não serve você. Não. Ronaldo. Eu quero agradecer, viu, Paula? Ai, eu que quero. Gente, quero agradecer e quero... Você que tá acompanhando o nosso programa, quero lembrar isso, viu? Tem muita coisa ainda no artesanato que as pessoas não estão fazendo. Verdade. Ou tem pouca gente fazendo. Por exemplo, roupa artesanal infantil, viu? Pensa nisso com carinho. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, mas não vende meu trabalho. Encontra um outro nicho. É mesmo. Se aprofunde nisso. Faça com capricho. E se você quiser conversar, ter aulas com a Paula, tirar dúvidas também, Nós deixamos os contatos aí, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.